Agora, se você gosta de carros, atenção, muita gente adora, mas vou mostrar agora o pessoal que é fã de carros antigos, só que não só carros antigos, mas muito bem conservados. Olha lá, o Fusca, tem o Voyage, 65, eles se reuniram no evento que teve direito até a réplica do Fusca mais famoso do cinema. Até carro, olha lá, é lótus, a réplica, tem réplica, olha aí, rapaz, tem cada uma que você vai acompanhar, veja. Um encontro entre 22 clubes, cada veículo exposto retrata uma viagem no tempo. Entre os destaques está o Herbie, do famoso filme Se Meu Fusca Falasse. O carro pode até não falar, mas o proprietário dele sim. Marcelo é um apaixonado e conta como começou essa história de amor. Há um tempo atrás, eu como mecânico, eu mexia num carro de um senhor que era proprietário do carro. E há mais de 10 anos ele era cliente meu da oficina e eu não sabia que ele tinha um carro. Um belo dia ele falou em vender, eu fui olhar para ver, para dar a descrição de quem se interessasse, aí me apaixonei pelo carro, comprei e está comigo até hoje. Como todo amante de veículos antigos, as raridades não têm preço. Eu não vendo. E quando a paixão é ousada e criada em casa? Manuel construiu um carro de Fórmula 1, de forma artesanal. O campista se orgulha do feito, que atrai os olhos curiosos. Foi um desafio gigante, mas hoje eu estou tendo uma satisfação muito grande participar dos eventos. Assim como quando eu sou convidado, eu estou participando para trazer motivação para os jovens, adultos, aqueles que têm sonho. Para Sandro, esse tipo de encontro atrai cada vez mais novos amantes por veículos antigos. Esse sentimento é contagiante, não tem jeito. Você anda, não tem evento, você está andando com o antigo na cidade, você atrai olhares por onde você passa. Tem um importado e tem o seu antigo. O antigo puxa muito mais olhar do que aquele importado que é mais comum de se ver. A Kombi, a Varet, a Opala, a Saveiro, os carros antigos. Você gosta, né, comandante? Eu gosto, mas tem um amigo meu que fala que sempre tem uma borrachinha ressecada. Ah, mas isso aí não tem a dúvida. A vida inteira, você trocando borracha e evitando que o óleo vaze de algum lugar. Esse aí é a réplica do Herb, o Fusca, se meu Fusca falasse, um dos mais conhecidos e famosos do cinema. Vou perguntar para ele, mas eu já sei a resposta dele. Você gosta, Cardinal? Não gosto. Carro velho, respeito quem gosta. Não é carro velho, só para te dizer. Não é carro velho, é novo, novinho. É 2024. Não é carro velho, não é carro velho, antigo, é diferente. É, mas deve dar bastante problema com a mecânica. Não, mas dá mesmo, mas é isso aí que é o legal, que o Souzinha gosta. Ah, bom, então, para quem gosta, tem gente que fica eternamente reformando o carro. Então o menino da iluminação que tem também, como é o nome dele? Hein? Bala. O Serjão, o Serjão também adora, entendeu? Isso aí é para quem gosta. Comandante, gosta de ver os outros trabalhando. Ele gosta de ver o cara lá mexendo no motor.